GFS Music, amigos para a fé. Bora? Bora! Sonho lindo que se foi Esperança que esqueci Foi por medo De perder Que eu perdi Tudo aqui é pra dizer Tanta coisa eu calei Foi por medo de sofrer Que eu sofri Foi pensando em me guardar E querendo não querer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Que eu pensei só em você Foi tentando me afastar Foi negando o meu amor Foi por não querer amar Que eu amei Você Você Já conhece a minha lojinha dos bonés personalizados? Vai lá no Instagram Catrita 764 Foi pensando em me guardar E querendo não querer E querendo não querer Me dizendo pra esquecer Foi pensando só em mim Que eu pensei só em você Foi tentando me afastar Foi negando o meu amor Foi negando o meu amor Foi por não querer amar Que eu amei Você Muito obrigada Por vir nessa parceria Me aguarde no seu canal Vamos nessa Você É Minha 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 A CIDADE NO BRASIL